Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de Take On, mais um vídeo de tecnologia pra vocês. Nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida de algumas pessoas referente a soquete de placa-mãe. Por quê? A cada geração de processadores, geralmente, acaba mudando o soquete. Por exemplo, aqui eu tenho um soquete 478, que a gente encontra processadores como o Celeron D e alguns Pint 1.4 mais antigos. Aqui temos o LGA 775, temos Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pint 1.4, alguns modelos de Celeron e outros processadores. E aqui temos uma 1155, então segunda e terceira geração de I3, I5 e I7. Temos também Pint 1 e modelos de Celeron também. Vou pegar aqui pra vocês um Celeron D330, dá pra ver aqui o modelo dele. E ele tem os pinos embaixo, esse aqui é o soquete 478. Então a gente encaixa na placa, lá na placa vai ter uma trava, a gente vai abaixar. Essa trava vai ir pro lado, vai mover pro lado uma chapa metálica perfurada que vai prender esses pinos aqui na placa-mãe. Esse outro processador é um E5400, um Pentium Dual Core. E ele é LGA. O que significa LGA? LGA são esses processadores que não tem os pinos no processador. Os pinos, a pinagem, tá na placa-mãe. Então eles são lisos. Eles tem só os contatos metálicos aqui, vai encaixar na placa-mãe. Tem uma trava aqui que ela vai abaixar. Tem um vídeo mostrando como fazer a instalação de um LGA 775, por mais que seja velho, um padrão, um soquete fora de padrão. Então ainda tem máquinas dele, por exemplo, eu tenho uma máquina com um processador assim, com um processador LGA 775, que é um corte, o QED-Q8400. Então você vai abaixar, ele vai dar pressão no processador, ele vai fazer força pra baixo no processador. E todos os contatos vão ser feitos aqui com os pinos da placa-mãe. Esse aqui é o soquete LGA 775. Vou abrir ele. Olha só, pela aparência dá pra reconhecer o soquete. Eu vou mostrar pra vocês já o 1155, que vocês vão ver que ele tem uma posição diferente aqui. Então, isso aqui são pinos. Deixa eu aproximar aqui pra ver se dá pra ver melhor. Tá vendo? Os pinos estão aqui. Então se você tem uma placa dessa, toma cuidado, uma dica, com a fixação de processador. Quando você vai fazer a limpeza, trocar a pasta térmica, deixe o processador lá. Não precisa abrir isso aqui pra trocar. Porque isso aqui tem um limite de pressão. Conforme a quantidade de vezes que você instala e retira um processador, esses pinos vão perdendo a pressão. Então, esse soquete aqui, ele tem garantia, se eu não me engano, de 20 vezes, de 20 instalações. Então você pode instalar e remover 20 vezes. Então, tem esse limite. E pra trocar a pasta térmica, você não precisa tirar o processador. E não vai entrar sujeira aqui embaixo, porque ele vai ficar praticamente lacrado pelo processador. Então, evite ficar instalando e desinstalando o processador aí. Esse aqui é o 1155. Olha só, de bater o olho nele, já dá pra perceber que ele tem... Esses pinos aqui tem uma posição, por isso fica de uma cor, e esses aqui tem outra posição. Olha só, vou virar aqui a placa pra mostrar pra vocês. É meio que um reflexo, é a posição do metal ali mesmo, na direção do pino, que dá diferença no brilho. Então, dependendo da direção que você olha, dá um brilho diferente. Então, esse aqui é o 1155. Segunda e terceira geração desses processadores que eu citei. E 3, E 5, E 7, Pentium, tem alguns modelos aí. Então, só pra vocês verem a aparência das placas e da questão de ser LGA ou não. Aí a gente entra na questão. Ah, eu tenho um LGA 775. Eu posso usar em uma placa atual? Se essa placa não for LGA 775, se for aqui como, por exemplo, essa 1155, você não pode utilizar. Não vai funcionar, não vai encaixar. Não tem jeito. Não, você tem que trocar o seu processador também, que seja compatível ali. Eu tenho um processador 1156, uma placa 1155 e encaixa. Na verdade, eu nem testei realmente se fisicamente encaixa. Mas vamos supor que ele encaixe fisicamente, tem a questão desse um pino faltante. De fábrica, por uma questão de fábrica, não funciona. Mesmo se os pinos encaixarem, se for um pino a mais ou um pino a menos, não vai funcionar. Eu já vi casos, como o do nosso amigo Daniel Lopes, que acompanha o canal e o grupo aí, sempre, converso com ele pelo Facebook, que ele tem um processador Xeon 771 e ele tem uma placa igual a minha. É uma ASUS que me fugiu o modelo de cabeça agora. Mas a placa dele é um LGA, é uma placa LGA 775. Fisicamente, ele encaixa. Funciona com tudo de fábrica? Não. Ele aplicou um patch lá na placa dele, para que a placa aceitasse esse processador 771, que é basicamente um processador mais utilizado em servidores. E necessitaria de uma placa específica para ele, com um LGA 771, mas está funcionando em um LGA 775. Nesse caso dele, foi possível. Mas para a gente ver se isso é possível, a gente tem que pesquisar na internet. Essas alterações não são feitas pelo fabricante, geralmente são feitas pela comunidade mesmo, pelo pessoal que trabalha com tecnologia. Então, tirando esse caso de aplicação de um patch, alguma alteração de bios, alguma coisa do tipo, não funciona. Então, se você tem um 1155, você tem que usar em uma placa 1155. Tem um processador 775 LGA, você tem que usar em uma placa 775. 478, 478. O mesmo vale para os processadores AMD. Tem o FM2 e o AM3, e também o AM3 Plus, ou o AM3+. Cada processador tem que ser instalado na placa que tem o soquete dela. Então, é muito importante, antes de você comprar uma placa e um processador, você ver se é o mesmo soquete. No caso, por exemplo, do AM3 e o AM3+, ou o AM3+, a questão ali do Plus é uma questão de velocidade, de barramento, alguns recursos. Fisicamente, ele encaixa. Então, você pode usar um processador AM3 Plus em uma placa AM3. Tranquilo. Porém, essa placa, esse processador, na verdade, vai ter um gargalo. Então, você vai ter uma perda de desempenho. E também tem a questão da compatibilidade da BIOS, para ver se a BIOS vai aceitar aquele processador que não é do mesmo soquete. E os processadores AMD, os atuais, são assim. Tem a parte dos pinos aí, presas, os pinos, na verdade, soldados mesmo no processador. Diferente dos Intel atuais, que são LGA, que não tem pinos. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido sanar as dúvidas de algumas pessoas aí, ajudar para evitar compra de uma placa ou de um processador que não seja compatível. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, tirou essa dúvida ou se você nem sabia que isso existia porque você está começando na área de informática agora, dê um like, deixe o seu comentário, pode deixar a sua dúvida, sua crítica construtiva e etc. Porque, como eu sempre falo nos vídeos para vocês, eu sempre tento responder os comentários e também levar em consideração todas as críticas construtivas. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!